Para a cidade de Santos é um orgulho, cada vez mais nós fortalecemos esse que é hoje um dos principais atrativos turísticos da cidade. Ele vai operar na linha com os demais para atender a recente demanda que nós temos tido e a ideia é que às sextas-feiras seja feita uma programação especial com degustação de sushi e sashimi.